Tá de ser bomba, moleque não chuva Ver que o marido caô Gacinco não amar ao DJ O DJ vai ter na outra Venho nos 10 e 7, venho nos 10 e 7 Vou filmar 5, 5, 2, 3 Ah, no realismo vai To filmar 5, 5, 2, 3 Vou filmar 5, 5, 2, 3 Vou filmar 5, 5, 2, 3 Tá a cara do seu sonho